MÚSICA 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 Bola pro Dudu, cruzamento, bateu Magnelson pra fazer a defesa Volta a bola do Rodriguinho Rodriguinho de primeira lá na ponta direita Devolveu e chegou Cruzamento, bola pro Muglovin Chegou pra dividir com ele o Rostinha Bateu de primeira, bola pro Vitor Santos Encarou a marcação do Cozinho Invadiu a área, bola pra trás Pra chegada do Rodriguinho A bola explode Bola do Dudu na marcação Levou no meio, bola chegou Pro Pino de primeira, bola vai salvar Pro Filipão, a bola explode Na trave, no rebote Fica com o goleiro Magneto Deixa eu ver aqui, vai pra bola Ali, autorizada O Daná, camisa 6 Partiu na mão ali do Oswaldinho Nos tempos A bola vai ficar com o Adriano Chega com ele, o Filipão mete ali Um drible da vaca, vai se embora Caiu, é falta É falta, Marinho O Naná pra tirar Vai saindo contra-ataque ali O Vitor Santos Bota na frente Chega a marcação E escapa Levou Boa jogada Linha de fundo Tem um bug no meio Carregou Pode pintar o gol Bola batida Agora a bola quase, quase Se toca ali Era perigo A bola volta Briga por ela O Vitor Moraes Tentou de longe A bola passa e vai pela linha Tentou de longe Tentou de longe Tentou de longe